Malhação, hoje cinco e meia da tarde. Plantão Médico, uma equipe correndo contra o tempo, lutando para salvar vidas. Hoje, depois de Explode Coração, episódio inédito de Plantão Médico. Eu adoro hidratante monange, porque ele deixa a pele muito macia. Eu gosto de hidratante monange, porque ele deixa a pele cheirosa. E eu gosto porque ele deixa a pele muito gostosa. Hidratante monange, você vai sentir na pele essa emoção. Olha o papadudo aí, gente! É bom acreditar que vai ganhar, é só marcar. Do jeito que mudou, o papadudo veio e arrebentou. Já vem marcado os cinco números, tem seu meio especial. Toda semana e os números que saem não voltam mais e não vão se repetir. Pra ser feliz a vida inteira, ser feliz a vida inteira. Do jeito que mudou, o papadudo vai ser mais difícil. Do jeito que mudou, o papadudo vai ser mais difícil. Do jeito que mudou, o papadudo vai ser mais fácil de ganhar. Já reparou como um novo visual pode dizer tanto sobre a gente? Tampax também tem agora um novo visual. O novo aplicador de Tampax está também ainda melhor. Mais suave e muito mais confortável de usar. Já a nossa proteção continua a mesma. É, uma carinha nova sempre ajuda, mas o que está dentro é o que conta. Experimente o novo Tampax em sua nova embalagem. Confie, é Tampax. A editora Globo inventou o novo Nana Nenê. Opa! A hora de estrada! Chegou a coleção Nana Nenê. Doze livros ilustrados que vão fazer a hora de dormir ficar muito mais gostosa. São 366 histórias modernas, curtinhas e muito criativas. Um carinho para cada dia do ano. Coleção Nana Nenê. Só podia ser da Globo. Já dormiu? Claro. É fim de mês e a grana está curta. Tudo bem, passa na Casa Moreira. Já sei. Começo de mês está com muito, mas quer economizar. Tudo bem, Casa Moreira. Vamos aqui, ó. É meio de mês, mas não quer furar o orçamento. Casa Moreira. A Rosancel é o Rosalito, R$ 2,98 o pacote. Detergente em pó homo, R$ 1,98. Fraudas descartáveis, Puppet ou Mônica, R$ 5,39 o pacote. Economia com começo, meio e fim, é na Casa Moreira. Pode acreditar. De Ivani Ribeiro. Quem é você? Você, eu só quero uma coisa. Saber o nome do meu pai. Todos guardam segredos. Você não vai contar pra ninguém o que viu nessa caixa. Segredos que envolvem paixões proibidas. Eu voltei ao Brasil em busca de um amor do passado. Um homem que nunca me saiu da cabeça. Mistérios que vão mexer com a vida de muita gente. Ele destruiu a minha vida uma vez, eu não vou permitir que ele faça isso de novo. Vem aí, a nova novela das seis. Quem é você? Música Música Tchau, tchau.